E aí, meus loves, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa gracinha aqui, também da Renew, que eu estou testando vários produtos da Renew, como vocês podem perceber, e esse é o Peeling Rejuvenescedor Avançado. E já venho falar tudinho pra vocês sobre ele, já utilizei algumas vezes, estou utilizando alguns produtos, e depois que eu utilizo, estou vindo pra falar pra você, pra não trazer assim primeiras impressões, pra trazer uma coisa mais certa pra vocês, tá bom, gente? Então, se vocês gostam de vídeo assim, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like pra mim, compartilha, tá bom? Bom, gente, como eu disse, a gente vai falar sobre esse lindinho aqui, que é o Renew Clinical, clareador e textura uniforme, Peeling Rejuvenescedor Avançado com Complexo Multi Acid 5. Então, ele vem nesta caixinha, ele vem com 30 discos, não sei quantas gramas tem aqui, não fala nada, mas é assim, ó, vem com 30 discos, ó, tá vendo? Eu vou passar aí pra vocês a aplicação, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando pra vocês aqui o que que ela tem. Ele é uma opção aos procedimentos cirúrgicos com tratamentos cosméticos específicos para combater sinais de envelhecimento na pele. Renew Clinical Peeling Rejuvenescedor Avançado foi desenvolvido para ser um peeling eficaz e seguro de uso doméstico, proporciona resultados comparáveis aos peelings com ácido glicólico a 35% em 6 atributos, textura, clareza, tom uniforme, pigmentação, tamanho dos poros e fotodano geral. Não sei o que é fotodano geral, tá bom. Bom, gente, aqui tá desenvolvido por cientistas do Avon Skin Care, esse peeling rejuvenescedor avançado contém nosso mais alto nível de ácido glicólico, que é um dos principais ingredientes recomendados por dermatologistas para cuidados com a pele, produz um efeito de esfoliação controlado para refinar e renovar a aparência da superfície da pele, formulado com o nosso exclusivo complexo multiácido 5, que contém ácidos glicólicos e hialurônico e outras coacitas más aqui. Essa fórmula eficaz foi desenvolvida para remover células mortas e revelar uma pele renovada, retexturiza a pele, reduzindo as linhas de expressão, amo, e as imperfeições ajudando a uniformizar o tom da pele. Aqui, modo de uso. Em dias alternados, pela manhã ou à noite, então quer dizer, você vai utilizar uma vez por dia e em dias alternados você não vai utilizar todos os dias, certo? Aplicar na pele limpa e seca, usando o lado texturizado do disco. Passar suavemente e por igual no rosto e pescoço em movimentos circulares. Evita na área dos olhos e esperar alguns instantes para que o produto seja absorvido pela pele e não enxaguar. Continue com o seu tratamento cosmético hidratante Renew preferidos. Bom, gente, o que eu posso dizer desse produto para vocês? Que eu gostei muito dele, tá? Assim como, porque ele contém ácido glicólico, então eu gosto muito de produtos que contém realmente ácido glicólico, porque ele dá uma hidratada muito boa na pele, sabe? Então, como pode ser usado de manhã à noite, eu fiz o teste, eu utilizei, eu acredito que três ou quatro vezes, e eu utilizei, uma das vezes eu utilizei de manhã, outra vez à noite, eu não lembro quantas vezes, mas das duas formas eu gostei muito, sabe? Quando eu utilizei à noite, eu percebi realmente que a pele fica muito boa, no outro dia a pele acorda muito melhor, eu sinto que ela dá uma afinada na pele, eu sinto às vezes sair umas, renovar, sair a pelinha, sabe? Sair uma pelinha, dependendo de quantas vezes você utiliza, você usa o direitinho, mas quando eu usei durante o dia, eu amei muito, porque eu utilizei ele, depois eu utilizei protetor solar e por cima a base. A base ficou muito bonita com ele por baixo, eu amei dessa forma, e aqui diz que pode sim utilizar durante o dia com protetor solar, tá? Então, essa foi a forma que eu mais amei usar, não estou indicando vocês a usarem dessa forma, mas pode ser usado. Eu estou sentindo minha pele também muito mais iluminada, e ele vem com 20 discos, então você pode utilizar mais ou menos um dia sim, ou um dia não, você vai utilizar basicamente, vai durar quase dois meses. E não é um produto caro, gente, não é. Eu vou deixar aqui para vocês o preço que ele está agora na campanha da Avon, e vou deixar também aqui embaixo, na descrição, o espaço digital, caso vocês queiram adquirir esse produto, tá bom? Então é isso, gente, ó, amadinho do mês é esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, não esquece, não esquece, não esquece do quê? de se inscrever e deixar o like, beleza? Ah, compartilha, né? Compartilha! Tá bom, tchau!